O assalto violento ao jogador do Benfica, Otamendi, terá rendido cerca de 300 mil euros. Terá sido um assalto estudado e que rendeu ao grupo criminoso cerca de 300 mil euros. O jogador do Benfica chegava a casa no condomínio de luxo da Arueira, em Almada, depois da partida frente ao Famalicão. Uma longa viagem cujo destino se revelou um pesadelo. Nicolás Otamendi foi alvo de uma emboscada por um grupo de homens encapuzados. Os assaltantes colocaram um cinto à volta do pescoço e ataram as mãos para conseguirem maniatá-lo. O central do Benfica foi agredido e obrigado a entrar em casa, onde a mulher e o filho esperavam. A família viveu momentos de terror e de pânico, enquanto os assaltantes exigiam tudo o que era de valor. Acabaram por fugir com dinheiro, relógios e joias. A GNR da Charneca da Caparica foi a primeira a ser acionada, mas face aos crimes de sequestro e a violência em causa, a polícia judiciária foi chamada a investigar o caso. Numa nota oficial, o Benfica confirma o episódio violento e esclarece que a família está bem. O atleta e a família encontram-se bem, apesar do enorme desconforto provocado pela situação vivida. Aterrorizada, a família procurou outra casa para ficar depois do episódio violento. O atleta tem agora segurança privada.